Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Suzy, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma torta de cheesecake de chocolate. Eu sei que o nome assusta, mas é muito fácil, muito prático, muito rápido de se fazer e o mais importante é deliciosa, vocês vão amar. Mas antes de eu começar, já gostaria de pedir, se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei, compartilhe se possível e não esqueça de se inscrever no canal porque ainda vem muita novidade por aí. Então, bora lá? 1, 2, 3, let's go! Eu vou colocar 250 gramas de cream cheese, 150 de leite condensado, 2 ovos. Quem não gosta do cheiro do ovo, aquelas coisas, pode peneirar as gemas. Eu não tenho essa preocupação, não me importa, então eu vou colocar 2 ovos inteiros direto. E 50 a 60 gramas de chocolate, 50%. É importante que seja chocolate e meio amargo, porque senão vai ficar muito doce. Mas se você gosta de uma sobremesa assim, bem doce, aí você coloca o chocolate 32% ou até pode usar um achocolatado. Eu só não recomendo tirar um pouco do leite condensado para acrescentar o achocolatado, porque senão essa mistura vai ficar muito grossa. Então, o ideal é realmente o chocolate meio amargo. E uma colherzinha de café de essência de baunilha. Se você não tiver essência de baunilha em casa, não tem problema. É só para dar um aromazinho diferente, um gostinho diferente. Agora, nós vamos misturar tudo. Eu vou utilizar o mixer. Se você não tiver o mixer, você pode bater na batedeira. No liquidificador, eu não sei se ele vai ficar tão legal, tão aerado. Eu prefiro a batedeira, se for para substituir o mixer. Agora, se você não tiver nem o mixer, nem a batedeira, vamos tentar então com o liquidificador, porque é importante não deixar de fazer essa sobremesa deliciosa. Pronto, gente. Olha, está bem misturado. Mistura bem homogênea. Já está bem aeradinho. Então, agora a gente vai despejar na forma que a gente colocou o biscoito. Para a base da torta, nós vamos triturar 100 gramas desse biscoito, que a gente chama de biscoito maisena. Não precisa ser aquele de marca famosa. O que eu não gosto muito é aquele que tem um gosto alaranjado. Mas aí é com cada um. Se vocês gostam, não tem problema. Pode ser uma marca mais barata e pode ser esse também. Pronto. Biscoito triturado. Se você quiser uma massa mais fina, você passa esse biscoito numa peneira, para essa massa ficar mais fininha. Eu vou deixar um pouquinho mais crocante, então eu vou deixar com esses pedacinhos mesmo. Se você não tiver um triturador, você pode triturar o biscoito no liquidificador. O problema é que eu acho que a quantidade é pequena para utilizar o liquidificador. Não sei se ele vai alcançar, se ele vai ficar rodando muito tempo, como vai funcionar. Porque eu estou acostumada a usar o triturador. Ou esse, ou do mixer. Mas tem gente que usa sim o liquidificador. Agora eu vou transferir esse biscoito para uma travessa. Está bem trituradinho. Não vou passar na peneira. E vou acrescentar 50 gramas de margarina. A margarina, o ideal é ser sem sal. Mas eu uso aqui em casa com sal mesmo. Até quebra um pouquinho do doce, então, tanto faz. E vou colocar uma colher rasa de açúcar. Essa quantidade de açúcar, ela vai variar muito de acordo com o biscoito que você estiver utilizando. Se for aquele biscoito muito doce, de repente você nem precisa colocar açúcar. Se for um biscoito assim menos, eu acho aquele da marca famosa até muito doce. Esse aqui tem menos açúcar. Então eu coloco um pouquinho de açúcar. Uma colherzinha rasa mesmo. Só para dar um gostinho. E agora, mão na massa. E a gente vai misturar tudinho. Até criar uma massinha, né? Uma pasta para a gente poder forrar a forma. Pronto. Já está bem misturado. Eu estou sem luva porque eu estou fazendo aqui para casa. Só para mim e para o meu marido. Mas se vocês forem fazer para outras pessoas, para vender ou para receber visita. Aí vocês colocam uma luvinha, né? Porque faz bastante sujeira. Agarra na unha e tal. Agora, eu vou colocar essa massa na minha forma. Essa forma, ela dá quatro pedaços. Você consegue servir de duas a quatro pessoas. Ela tem 18 centímetros de diâmetro na parte de baixo e 20 na parte de cima. Então, a gente vai amassar bem. E vai forrar esse fundo. É importante que fique assim, bem socadinho mesmo. Porque ele precisa vedar o fundo para não passar o líquido. Coloca aqui nas laterais para não passar o líquido. Amassa bem. Não esquece. Não deixa criar ar. Você tem a opção de forrar só o fundo ou forrar também as laterais. Eu hoje quero forrar só o fundo. Mas é importante que você forre o fundo e essa parte aqui, ó. Para vedar bem, que é a parte de onde vai soltar o fundo da forma, né? Então, essa partezinha aqui é importante que esteja forradinha com biscoito. Pronto, já forrei todo o fundo. É importante, se vocês forem forrar a lateral também, unta a forma. Vocês precisam untar com margarina, vem com pincel. Dá uma untada na forma para não agarrar. Essa minha forma, ela está nova, ela ainda não agarra. E como o fundo é removível, é só empurrar, ela vai soltar. Mas quando eu preencho a lateral, eu dou uma untada assim. Agora, nós vamos jogar a mistura dentro, aqui na forma. Não pode encher muito, porque sobe e vai escorrer no seu forno e a gente não quer um forno sujo. Então, agora eu vou levar ao forno 180 a 200 graus. Isso aí varia muito de forno para forno. Às vezes você coloca ali 180, mas ele é muito forte. Você coloca 200, ele é fraco demais. Passou aqui um avião. Então, voltando ao assunto, vai depender do forno. Mas eu coloco em 200. Meu gás é gás de rua, eu acho fraco. Então, eu coloco em 200 graus. E por 30 minutos. Daqui a 30 minutos, a gente vai fazer o teste do palito. E é importante que o forno esteja pré-aquecido. Enquanto eu estava misturando o biscoito e forrando a forma, eu já acendi o meu forno para ele ir pré-aquecendo. 30 minutos depois. Está aqui prontinho. Eu já fiz, mas vou fazer com vocês o teste do palito. A gente vai vir aqui, vai furar. Palito saiu limpo. Já está pronto. Lembrando que, quando ele for para a geladeira e ficar geladinho, ele vai ficar mais consistente ainda. Então, não deixa muito tempo. 30 minutos é o suficiente. Agora, eu vou deixar ele aqui na ilha esfriando. E depois, vou colocar na geladeira entre 4 e 6 horas. O ideal seriam 6 horas. Mas, dependendo da sua geladeira, se ela não estiver muito cheia, se ela gelar bem, com 4 horas já dá para servir. Você pode servir assim, ou colocar uma cobertura de ganache, que vai ficar uma delícia. Para fazer a ganache, eu vou utilizar um quadradinho desse, desse chocolate meio amargo da Nestlé. Esse aqui você encontra no mercado. Ele é bem durinho. Já tem o meu aqui picadinho. E eu vou derreter esse chocolate no micro-ondas. Você não pode deixar queimar. O ideal é botar 15 segundos, misturar, botar mais 10, até derreter. Prontinho. Você vai misturar, para derreter, os pedacinhos que ficaram. Agora, está bem derretido. Você vai acrescentar a mesma medida de creme de leite. Eu vou colocar aqui a olho. Mas, vocês vão colocar, se for usar 100 gramas de chocolate, 100 gramas de creme de leite. E vai mexer bem, misturar bem. E chegar à consistência que vocês querem, né? Se vocês querem aquela coisa escorrendo bem, aí vai ter que ficar mais mole. Até porque vai na geladeira e vai ficar mais grossinha também. Olha o brilho dessa ganache, gente. Olha que perfeito. Olha, para mim está bom assim. Vou deixar nessa consistência, porque não é bom também muito mole, né? Senão vai ficar escorrendo. Se vocês não tiverem esse chocolate, vocês podem fazer aquela calda de chocolate com achocolatado. Aquela no fogo, com leite, açúcar. E deixa assim, bem consistente, para jogar por cima. Antes de levar à geladeira, a nossa torta cheesecake, eu vou espalhar essa ganache por cima. Agora, com uma colher maior, né? Eu vou espalhar. Deixar isso aqui bem bonitinho. Pronto. Bem espalhadinho. Vocês podem também enfeitar com raspas de chocolate, granulado, se vocês gostarem. Para mim, assim, está bom. Vou levar à geladeira. Pronto, gente. Já gelou. Como eu disse, olha, fica bem durinha aqui a ganache. Então, é bom vocês escolherem o pão certo. Não pode deixar muito duro, senão depois vai servir de cortar. E aqui, na lateral, como eu não coloquei o biscoito, a massinha, ela soltou automaticamente. Então, por isso, eu não untei a lateral. E agora, vamos desenformar. Funda removível. Então, você só precisa tirar. E aqui embaixo, se você sentir que grudou, você vem com a faca e só dá uma levantadinha. Como eu disse, a minha forma não está grudando. Então, fica bem fácil. E agora, vamos à parte que interessa, cortar. A geladeira ligou, gente. Olha, está vendo como é bem durinho? Olha que perfeito. Pouquíssima massa, bastante parte de cheesecake, e essa coberturinha deliciosa. Olha que maravilha. Uma delícia, gente. Muito bom. Vocês precisam experimentar. Vocês vão amar. O que vocês acharam dessa torta cheesecake de chocolate? Muito fácil de fazer, não é? Vocês vão amar. Façam em casa. Postem a foto no Pinterest. Me marca, que eu vou adorar ver o que vocês fizeram e gostaram. Então, esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Mais uma vez, não esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Aguardo todos vocês no próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal! Tchau!